Legal, estamos de volta com o programa Festa Popular, diretamente dos estúdios da NGT no Rio, para São Paulo, para todo o Brasil, Festa Popular. Daqui a pouquinho, você vai conferir os grandes sucessos de Gilberto Lemos no Festa Popular. Daqui a pouquinho, porque agora vamos recebê-lo aqui, que é paraibano. Vem aí, Sudário, no Festa Popular! Festa Popular Feiticeira, feiticeira, é essa mulher que por ela ganei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu, com apenas um toque de sua magia. Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, 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 é essa mulher que por ela ganei. Feiticeira, 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 eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Sudário, o cãozinho do arrocha. Feiticeira 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 Essa mulher que por ela agamei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém para me consolar Consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque E sua magia Magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela agamei Feiticeira 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 Eu não posso jogar o feitiço que ela me fez Feiticeira 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 Legal, está aí Sudário no Festa Popular Uma homenagem ao Rio Grande do Norte Ao saudoso, ao inesquecível Carlos Alexandre No Festa Popular Daqui a pouquinho nós temos Gilberto Lemos Cantando, relembrando seus grandes sucessos No Festa Popular